É isso aí, pessoal. Agora nós vamos fazer aquele resumo, acabamos de assistir nossa aula sobre força eletromotriz, e aí assim vocês agora, com esse resumo, vão fazer as atividades. Aí vão lá, as atividades, capricham direitinho, lê cada questão com carinho, faz com calma, que tem tempo. Vamos lá então para a nossa revisão aí do conteúdo, para ficar mais simples? Olha bem, o gerador de corrente alternada, nós vimos aí que isso é muito importante para a sociedade, hoje não é possível a gente imaginar uma grande cidade sem outra energia. Nem é uma pequena cidade, é uma casa no sítio, hoje nós temos energia no sítio, energia elétrica alternada. Então, essa corrente, o gerador de corrente alternada, isso aqui é um gerador de usina hidrelétrica, ele produz corrente elétrica a partir da energia mecânica. Todo gerador, ele utiliza um tipo de energia que não seja elétrica e transforma em energia elétrica. Então, a corrente elétrica, a energia elétrica a partir da energia mecânica. Então, não é possível viver aí pensando nas nossas cidades aí sem a energia elétrica alternada. A força eletromotriz, que não é uma força, é uma tensão, embarra a condutora em um campo magnético uniforme. A gente vê que o campo magnético que está aqui, ele é uniforme, não está variando, né? E uma carga elétrica aqui, movimentando essa carga de prova, ela, deslocando com uma determinada velocidade, vai aparecer uma força magnética sempre perpendicular ao plano entre V e B. Aqui tem um plano, né? E aqui, nesse caso, que V e B não precisa ser 90 graus, mas está 90 graus, a força magnética é máxima. Se for zero, o ângulo, o seno de zero é zero, né? Então, não vai funcionar, tá? Tem que ser maior que zero e diferente de zero de 180, qualquer que seja o ângulo. 90 é o máximo que se adianta. Ou 90 ou 270, que no nosso sistema de ângulos, né? É a mesma coisa que 90 invertido, ou 180 é o zero invertido, né? Então, fica sujeito a uma força magnética. Se tiver uma barra, essa barra se polariza, onde no lado C nós temos o positivo e o D negativo, movimentando nesse sentido. Então, nesse caso, vai aparecer uma corrente elétrica movimentando devido ao movimento da barra. Então, ela se movimenta, a força magnética aqui, o campo é a força magnética e aparece uma tensão, que não é uma força, entre os terminais, positivo e negativo, tá? A barra em movimento é um acumulador de energia. E, no caso, como se fosse uma bateria, uma pilha. Lembrando que só vai se fechar o circuito aqui com uma lâmpada, um motor, alguma coisa, um resistor. Se não tiver, não tem corrente elétrica, tá? Mas tem a força. A corrente só vai aparecer quando o caminho é fechado. Quando você fecha o caminho, aí aparece uma corrente elétrica que ela vai se movimentar neste caminho, tá? Se você ligasse aqui, abrisse aqui, colocasse uma lâmpada, né? E aqui você abrisse, a lâmpada ia acender, como nós tínhamos ali visto na aula, para, a lâmpada apaga, movimenta, né? Geradorzinho, as espiras, movimentando, girando, a lâmpada fica acesa. Então, só há corrente elétrica se tiver um caminho. Lembrando que a tensão elétrica, pessoal, ela pode aparecer, sim, sem nada, estando aberto, que é a mesma tensão elétrica de uma bateria. A bateria tem lá tensão elétrica. Quando você coloca o fio e liga em alguma coisa, a pilha vai aparecer uma corrente elétrica. Corrente elétrica tem que ter um circuito fechado para ela funcionar. Agora vocês vão lá, façam a atividade direitinho, porque daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas se ficarem alguma, ok? Estamos de volta, né? Vocês fizeram as atividades, tiveram esse tempo aí para praticar, conversar entre vocês, discutir e resolver as atividades. É melhor trabalhar em grupo, discutir, porque quando você está falando, conversando, é até melhor para você, entre vocês. Não tem problema nenhum ajudar o outro durante as aulas, usar a calculadora. Lembrando que no Enem não pode ajudar um ao outro e nem usar a calculadora. Mas nessa aula de aula você está aprendendo, você está melhorando. Pode sim, não tem problema nenhum. Vamos lá então? Vamos tirar nossas dúvidas, se tiver alguma. Olha aí, a resolução da atividade de sala que vocês acabaram de fazer, né? A questão número um diz assim, identifique o que for incorreto. Está bem destacado aqui. O que for errado, que não estiver conforme. O que você... Nós temos a nossa teoria, tudo aqui que nós explicamos e mostramos o que é de verdade cada um dos elementos. E não vamos falar aqui, vamos citar três momentos aqui em relação à força eletromotriz induzida. Primeiro, a primeira citação diz o seguinte, quando há variação na intensidade do campo magnético incidente sobre uma espira condutora, ocorre a formação de corrente elétrica induzida sobre ela. Estou apenas variando o campo magnético. O fluxo de campo vai ter uma corrente elétrica induzida? Caso haja velocidade relativa entre o condutor percorrido por uma corrente elétrica, e o campo magnético vai ter uma velocidade. Surgirá uma força eletromotriz induzida no condutor. A força eletromotriz induzida em um condutor retilíneo que se move em uma região de campo magnético é inversamente proporcional à velocidade em que esse condutor se move. Todas as três estão corretas? Aqui não tem todas as três, mas pode estar correta. Não, não pode. Senão teria que ter a situação ou está errada. Uma delas não está conforme. Já é uma dica. Só a 1, só a 2, só a 3 estão corretas. Será que a 2 é 3 ou a 1 e a 2? 1 e 3 não tem essa possibilidade. Já te dá uma boa ideia de como resolver. Quando a variação na intensidade do campo, o incidente, olha lá, houve o campo, a força eletromotriz induzida é descrita pela lei de falha de leis. Surge sempre que há uma mudança no fluxo, variação de fluxo com o tempo magnético sobre a região do espaço. Força eletromotriz é delta F sobre delta T. Variação do fluxo. Então, se houve variação do campo ou variação do fluxo. Certo? Então, correta a primeira. Segunda. Vamos ver. Para haver variação de fluxo magnético a fim de que surja uma força eletromotriz induzida, é necessário que ocorra uma mudança na intensidade do campo magnético, nas dimensões do condutor ou na velocidade desse condutor. Então, também está correta, porque aqui fala que é o campo magnético induzida no condutor. Bom, como as três não estão corretas, é bem possível que, sabendo disso aqui, já saiba que a terceira deve estar incorreta. Olha bem, o que nós temos aqui? A força induzida em um condutor etilíndio se move na região do campo, é inversamente proporcional à velocidade. Ó, a força eletromotriz era diretamente proporcional, porque a velocidade está relacionada ao campo, ao fluxo, né? Então, a velocidade com que se move, não inversamente, diretamente, é inversamente proporcional ao tempo, né? Que é delta T, então, é incorreta. Mas já deu a dica, como lá não tinha 1, 2 e 3, 1 e 2 estava correta, vocês já tinham uma ideia de que a 3 estava incorreta. Era só prestar bastante atenção aí, ficar ligado, que você perceberia isso, certo? Então, uma boa dica, não é nem para não perder tempo. 1 e 2 está correta, eu tenho certeza, marco logo, né? Incorreta é a única que estava errada. Como tinha 2 corretas, tinha que ser a última, marcar a 3, então. A figura a seguir mostra dois circuitos, nos quais se desliza uma barra condutora. Está aqui, ó. O que está mudando aqui? Você pode ver que está mudando aqui, por enquanto, no desenho, é o tamanho aqui, é muito maior do que aqui, ó. A área, né? A área da espira. Então, através do mesmo campo magnético, tem o mesmo campo aí agindo, estão separados para uma distância 2L e L. Então, aqui é o dobro, né? Dobro, 2L, tá? A corrente induzida no circuito 1 está no sentido anti-horário. Então, aqui já está dizendo que no circuito 1, que nós temos aqui, está no sentido anti-horário, tá? Então, está... Se você sabe que para cá é horário, ó, sabe que o sentido anti-horário é o contrário, né? Certo? Anti-horário. Corrente, igual eu falei, né? Nós vimos aqui, está no sentido anti-horário. Se você olhar o ponteiro do relógio, bem que os relógios hoje são todos digitais, né? Ninguém tem mais o relógio antigo com ponteiro para girar horário e anti-horário, né? Então, nós temos essa dificuldade aí. Então, você vê que ela tem que girar, ela tem que fechar o circuito na barra, né? Então, tem que fazer isso aqui, certo? O sentido do campo magnético é para dentro da pá. E, usando a regra da mão direita, né? Número 2, a gente consegue definir o sentido do campo magnético. O sentido da corrente induzida no circuito 2 é anti-horário. Será que o 2 é anti-horário, né? Porque ali nós tínhamos um sentido. Será que é igual, diferente? A força eletromagnética induzida, que é a tensão no circuito ali, é igual ao do circuito 2. Bom, vamos analisar cada um. Primeiro, o sentido do campo magnético é para dentro da pá. Certo? Usando a regra da mão direita, você vê que apontando o V para lá e o I, B, V e I, então, nós temos aí ele apontando para fora da pá. Né? Então, não está entrando, está saindo. Certo? Então, ali, ó. Como a área das espíritas está aumentando, o fluxo induzido, ele tem sentido contrário. Se o campo está saindo, o induzido não pode deixar ele aumentar, porque está aumentando a área, tem que fazer algo para diminuir. Então, o campo induzido, que vai ter a corrente induzida, é o contrário daquele. Se estiver diminuindo a área, é no mesmo sentido, aumentando a área, porque o V está abrindo ali, está aumentando a área. Certo? Então, nós sabemos que, lembra, que é o campo que passa dentro da espira. O indutor tem sentido contrário. Então, a regra da mão direita, que nós tínhamos lá, o fluxo induzido está entrando na página. O indutor, o campo que está ali, B, está saindo, mas o indutor tem que contrariar, o aumento desse campo, que vai abrir a área, tem que ser o contrário. Tá? Então, está correto. O sentido da corrente induzida no 2, é anti-horário. Né? Então, olha bem. O mesmo campo magnético, que dá 1, as áreas também estão aumentando, o mesmo sentido da velocidade. Consequentemente, é o mesmo sentido de corrente. Então, não pode ser diferente. É também anti-horário, com o mesmo sentido. Tá bom? A fim induzida no circuito 1, é igual ao do 2. O que é força eletromotriz? Nós sabemos que o fluxo é B, A. Tem uma vez com a área. E o épsis é a variação do fluxo. Se a área é diferente, a variação do fluxo é diferente, a força eletromotriz é diferente. Tá? Então, não pode ser igual, porque tem a área maior, e vai ter um fluxo maior. Então, vai ter força eletromotriz diferente. O sentido da corrente é igual, mas o tamanho da corrente, não. Então, nós temos aí, apenas afirmações 1 e 2 são corretas. Vamos ver mais uma questão? No final do século XIX, uma disputa tecnológica sobre qual a corrente elétrica mais adequada para a transmissão, se ela é contínua ou alternada, né? Tornou clara a vantagem do uso da corrente alternada em detrimento da corrente contínua. Um dos fatores decisivos para essa escolha foi a possibilidade da utilização de transformadores, transformadores, na rede de distribuição de eletricidade, porque aqui gera, numa, mas para transmitir precisa de uma tensão maior. E quando chega na cidade, precisa de uma tensão menor. O princípio físico que se baseia no funcionamento dos transformadores e a característica da corrente alternada que satisfaz esse princípio são o quê? Será que é a conservação da carga e o movimento oscilante dos portadores de carga? Ou a indução eletrostática e o movimento contínuo dos portadores? A indução eletrostática e o movimento oscilante? A indução eletromagnética e o movimento contínuo? A indução eletromagnética e o movimento oscilante? Olha bem, nós sabemos que aqui, na verdade, precisa de um movimento oscilante para ser alternado e ir e vir e a indução que nós temos ela não é eletrostática então nós sabemos que a letra E ela é eletromagnética tá bom? A indução eletromagnética por causa da força eletromagnética eletromotriz e a força magnética e não elétrica eletrostática e o movimento sim das cargas precisa oscilar os portadores de cargas senão não é alternada certo? Então vamos para uma questão de Enem olha aí se liga no Enem considere uma barra de metal que se move com velocidade V da esquerda para a direita é um campo magnético B enquanto uma barra estiver em movimento sua polarização se mantém ponto o que ocorre quando essa barra para as cargas são redistribuídas inverte a diferença de potencial entre as barras se um lado tá mais e menos o outro o que tá mais que a menos é o menos que a mais e aí a diferença de potencial inverte as cargas são redistribuídas mantendo a diferença de potencial entre as extremidades ou as cargas são redistribuídas tornando a diferença de potencial nula lembra que a barra estava em movimento ela parou as cargas permanecem nas extremidades da barra mantendo a diferença de potencial entre as extremidades da barra continuam lá mesmo parada e continuam com a diferença de potencial ou as cargas permanecem nas extremidades da barra tornando só a diferença de potencial nula na verdade pessoal a diferença de potencial a gente sabe que vai ser nula mas porque as cargas se redistribuem os elétrons voltam a ocupar a posição de antes tinha um lado positivo outro lado negativo na barra nós temos a barra lá vamos pôr positivo aqui e negativo por que que os elétrons vieram pra cá por causa da diferença de potencial os elétrons se deslocaram quando ela parou não tem nenhuma força magnética atraindo ela cada elétron vem pra cá anulando o ponto ficando toda a barra então neutra e aí a diferença de potencial também é neutra bom vocês perceberam aí que os exercícios estão baseados na nossa aula direitinho explicando e teve todo um cuidado de fazer uma revisão mesmo com os exercícios aproveitar e explicar cada um ponto falou da força eletromotriz falou do fluxo magnético nós sabemos que o fluxo magnético muda conforme a área se no caso lá nós tínhamos duas espiras a velocidade era abrindo de tal maneira que estava aumentando a área o sentido da corrente é o mesmo já que os campos magnéticos eram o mesmo antes tá aí porque depende o fluxo magnético depende da área só que um tinha uma área maior que a outra tinha um fluxo maior então tem uma diferença de potencial que a força eletromotriz também diferente também maior só que não muda o sentido da corrente tá mas muda sim o potencial então na verdade que nós exploramos ali indução eletromagnética precisa de ter os portadores de carga oscilando indo e vindo tem várias maneiras de fazer isso mas não pode parou zerou acabou a diferença de potencial e também os elétrons e os prótons voltam para os seus lugares ok então pessoal essa foi uma aula de força eletromotriz que é uma tensão elétrica do gerador ok não esqueçam disso nós estamos falando de uma tensão volts a medida força com o nome que utilizaram e a força eletromotriz mas na verdade é uma tensão elétrica então boa bom final de aula né terminamos nossa aula por aqui até uma próxima aula então ok